Bom dia! Tô aqui pronta pra ir trabalhar porque não trabalhei nem sexta, né, que eu não tava bem, no sábado também eu não fui. Aí hoje eu tenho que ir fazer a faxina nessa casa. Gente, deixa eu falar um pouquinho aqui. Eu fiz um vídeo aí falando que, tipo assim, as pessoas pedem pra você mudar o foco. Aí você muda, né, as pessoas vão lá e te criticam, te xingam, falam um monte com você. Então você não sabe como agradar. Igual eu falei, coloquei lá no título, até me desculpe aí. Será que eu vou ter que fazer um vídeo no vaso pra agradar as pessoas? Talvez, né? E também eu vim pra falar sobre Dona Rúbia ter vindo gravar um vídeo falando que ela já foi da Umbanda, que ela já foi do Espiritismo. Mas se não tivesse vindo aquele vídeo lá da Cristina Daflon, é sobre o nome de Facebook, Cristina Daflon, sobre que Dona Rúbia já foi ou é espírita, ela não teria vindo a gravar um vídeo falando que ela já foi da Umbanda, né? E hoje lá ela até se emocionou falando que hoje ela é evangélica, mas que ela já tinha conhecido, sim, o lado da Umbanda. E também, eu nunca vi Dona Rúbia e não me lembro se eu já vi a Lene falando sobre a mãe dela. Não me lembro disso. Comentando sobre a mãe dela. Pelo menos Dona Rúbia, não. E ela falou também lá no vídeo que ela veio a conhecer a mãe dela com 15 anos de idade, que foi morar com a mãe dela. Ficou seis meses morando com a mãe dela, acho que depois não deu certo. A mãe dela era o condombré lá do giro ainda, né? E que ela foi morar com a mãe dela e que ela não deu certo, acho que voltou a morar com o pai. E o pai teve, ela teve a primeira madrasta, a segunda e tal, e aí foi, seguindo a vida e depois ela seguiu a vida dela adiante. Mas acredito que se não tivesse explodido esse vídeo aí que ela era da Umbanda, ela não teria vindo dar um esclarecimento sobre o fato que ela já foi da Umbanda. Então, eu acredito que hoje, ela se diz evangélica, mas ela falou que ela não vai na igreja. Tem que ir sim, Dona Rúbia. Nem que não for todo dia, todos os cultos, mas pelo menos, uma vez ou outra, é bom participar do culto, né? É bom estar ali na presença de Deus. É lógico que a gente tá na presença de Deus todos os dias, mas quando a gente tá na igreja, vai ali no culto, a gente tá mais, tipo, em comunhão com Deus. Então tá, gente, eu quero dizer que foi bom Dona Rúbia ter vindo esclarecer, foi bom a Cristina da Afron ter postado lá, falado lá no canal dela que Dona Rúbia era da Umbanda, porque senão a gente nunca sabia. Então aí fica, aí às vezes ainda fica, tipo, as Rubietes aí, as pessoas criticando a gente. Mas, gente, olha pra você ver. Eu acredito que nem as pessoas mais próximas dela que dizem que são as Rubietes sabia desse fato aí, desse acontecimento que Dona Rúbia já foi da Umbanda, entendeu? Então, acho que ter essas pessoas que é, tipo, que gostam dela... Eu gosto de Dona Rúbia, eu só não gosto das coisas que incerta, gente, entendeu? Não tem nada contra Dona Rúbia, não. Faço o meu foco lá em cima dos acontecimentos, mas não tem nada contra Dona Rúbia. Desejo sucesso pra ela. Não sei se passou ontem, porque eu fui pro culto, não sei se passou ontem sobre o pudim de um minuto, né? Não sei se passou lá a mulher pudim. Mais tarde eu vou ficar sabendo, né, que alguém vai comentar aí nas redes sociais. Mas foi graça a Cristina da Afron que ela veio até as redes sociais, até o canal dela, e falou sobre o assunto, né? Falou sobre a mãe dela, porque até então eu nunca tinha visto ela falando sobre a mãe dela no canal, nenhuma vez. Então tá, gente, deixa eu ir trabalhar. Um bom dia pra vocês, uma boa segundona, tá bom? Ó, que Deus esteja no coração de cada um de vocês. Quem não é inscrito no meu canal e caiu aí de paraquedas, de ultraleve, seja lá do que for, se inscreva no canal, tá bom? Que será muito bem recebido, com o maior amor no coração. Quem já é inscrito, deixa o seu like. Quem entrar aí e cair de paraquedas, deixa o seu likezinho aí, tá bom? Deixa aí trabalhar. Se eu não responder, gente, os comentários, é porque eu estou trabalhando. E nessa casa, eles não gostam desse negócio de que a pessoa fica olhando celular toda hora, entendeu? E também, assim, critica. Tipo, é que a gente está nas redes sociais, é tanto que eu nem faço questão de falar com eles que eu tenho esse novo canal. Porque no canal antigo que eu tive, começaram com as críticas, eu falei assim, Então, quem não está gostando, deitei na BR e morra. Falei, deixei. Quem não está gostando, deitei na BR e morra. Eu vou continuar com o meu canal, tipo, eu não fazendo vídeo no meu local de trabalho, né? Na casa de vocês, beleza. Mas o que eu faço lá fora, depois que eu saio da porta daqui pra fora, não diz respeito a ninguém, né? É coisa minha. Então, esse novo canal, geralmente as pessoas não sabem, entendeu? Sobre esse canal aí. Não exatamente nessa casa que veio a crítica. Foi de outra casa, de outra pessoa, mas nessa casa eles não gostam. Então, tipo assim, a crítica veio da mesma família, mas porém não dessa casa, entendeu, gente? Então, tipo assim, fora do trabalho, né? Você respeitando o seu local de trabalho, você faz o que você quiser fora dali, né? Tipo assim, o que você quiser dentro da lei, né? Que, tipo, fazer coisa errada também não é certo. Então, tá bom, gente? Gente, ó, um beijo no coração. Eu sempre dou uma olhadinha, mas não fico focada, assim, lá, porque lá eu não faço vídeo lá, né? Porque eu não tenho autorização. Mas eu sempre dou uma olhadinha nos acontecimentos que tá rolando no YouTube, né? Que não posso ficar por fora de jeito nenhum. Então, tá bom, gente. Um beijo no coração. Já falei demais. Deixa eu ir. Se não, eu chegando tarde, eu saio tarde. Beijo!